Vídeo, eu queria dizer que é uma vergonha o Primo Rico, né, tá fazendo sobre isso, um vídeo sobre isso, enquanto os ditos de esquerda, os comunistas, com exceção do Jones Manuel e alguns outros, estão fingindo demência sobre esse papo aí, né? Então, vamos lá. Acho que pela primeira vez o Primo Rico, que é vítima de react da esquerda e direto, vai pegar a esquerda agora no pulo, né? Dos ditos de esquerda vai pegar no pulo agora, porque aparentemente o Primo Rico tá falando sobre quem ganha um salário mínimo e meio pagar imposto de renda e os ditos de esquerda, que fazem Lzinho aí, estético, né? Faz Lzinho estético aí, tá fingindo demência porque senão o fascismo volta. Vamos lá ver então? Tem duas óticas, sim ou não? Sim ou não? Por um lado é bom porque você tá ganhando dinheirinho. Por outro lado, pagar imposto é aquela coisa, né? Dói, aquele DARF, aquela coisa, dói. Mas existe uma notícia muito importante aqui, porque eu aposto que a maioria das pessoas não gosta de pagar imposto. Agora, sabe quem gosta de ver você pagando imposto? O governo. E existe uma chance de você, que ganha pouco dinheiro, você é uma pessoa que tá começando a vida muitas vezes, você que é a maioria dos brasileiros, pagar imposto de renda, porque quem recebe 1,5 vezes o salário mínimo, pela primeira vez na história, vai começar a pagar imposto de renda esse ano. Então, se prepare pra essa bomba. Nesse vídeo, a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai entender se existe alguma chance de você pagar imposto de renda esse ano, a gente vai entender os impactos de caso essa medida for aprovada de fato, e o que você pode fazer pra pagar menos imposto, sendo um ser humano comum e normal. Antes de começar, recado básico pra vocês, né? Como vocês sabem, aqui no nosso canal, a gente geralmente promove a mentoria do 1 milhão. A mentoria, a gente já teve mais de 17 turmas, mas a gente tá indo pra 18ª turma nesse exato momento. Já treinamos mais de 100 mil alunos sobre como fazer melhores negócios, como investir melhor, ganhar mais dinheiro, ter uma carteira mais sólida e como trabalhar melhor suas finanças pessoais pra que você tenha um futuro muito mais consistente. Se você achar que faz sentido pra você dar esse passo relevante na sua vida, pra que você tenha um futuro mais promissor, mais sólido, com melhores investimentos, mais diversificado, vou deixar o link aqui na descrição pra que você entre na lista de espera. Você vai entrar nesse link, veja se é pra você essa mentoria, vai colocar o seu nome e e-mail, e assim que a gente abre uma nova turma, a gente vai te avisar. E assim você já pode ir se preparando e guardando dinheiro pra você fazer investimento na hora que a turma abrir pra novas inscrições. Eu sei que num vídeo como esse, com uma notícia às vezes não tão interessante assim, é difícil eu pedir pra você dar um like no vídeo, porque a sua vontade é de dar um dislike na notícia, mas não mata o mensageiro, a mensagem é diferente do mensageiro. Então eu peço pra vocês, pelo mensageiro, clicarem no botão de curtir aqui embaixo, tá bom? E se inscreverem no canal pra vocês receberem todas as atualizações. O que tá acontecendo primeiro então? No final do governo Bolsonaro, o salário mínimo estava em R$1.212, e aí tivemos um ajuste, o novo salário mínimo foi aprovado pelo Congresso Nacional, em dezembro, e aí o salário mínimo virou R$1.320, que foi um aumento de quase 9%. O ponto é, com o passar dos anos, os salários mínimos foram sendo ajustados, muitas vezes pela inflação. Mas o que não foi ajustada foi a tabela do imposto de renda. Então imagina só, quem ganha mais de R$1.000 paga imposto. Aí o salário mínimo vai subindo. Por quê? Por causa da inflação. Mas quem paga mais de R$1.000 paga imposto. Isso daqui não mudou. Então as pessoas vão ajustando o salário, elas não ganham mais salário, só que elas começam a pagar imposto. Um imposto que elas não pagavam antes porque elas eram isentas. Então deixa eu te mostrar a realidade desses fatos. No longo prazo, o salário mínimo teve um aumento acima da inflação. Em 2004, o salário mínimo era de R$260, em 2005 era R$300, em 2006 era R$350. Então o salário mínimo foi tendo um ajuste, na maioria das vezes, acima da inflação. Então o salário teve um aumento real. Por exemplo, em janeiro de 2010, o salário estava em R$510. Teve um aumento de 6% acima da inflação. Só que se você for ver os últimos anos, olha só, 2020, 2021, 2022, não tivemos um aumento acima da inflação. O salário mínimo foi lá de R$998 para R$1.045, para R$1.100, para R$1.212, e agora para R$1.320. Porém, deixa eu te mostrar de fato a defasagem que existe, porque eu mostrei que o salário mínimo foi sendo ajustado. Mas e a tabela de R, será que ela foi sendo ajustada? Em 1996, a inflação foi 9,56%, o reajuste da inflação foi 0. Em 1997, a inflação foi 5,22%, o reajuste foi 0. Depois, 1,66%, 0. 8,94%, 0. 5,97%, 0. 7,62%, 0. Até aqui, a tabela de R não tinha sido ajustada. E olha quanto que a inflação subiu. Aí, subiu a inflação R$12,53, aí reajustou a tabela de R aqui, reajustou em R$17,5. Só que, olha o acúmulo que a gente tem aqui de resíduo. 39% de defasagem já, 39% que deveria ter aumentado a tabela de R, que não foi. E aí você vê isso aqui se perdurando, até que em 2016, o resíduo já era de 83%. Era para ter sido reajustado aqui, 83% e não foi. Então, olha a defasagem gigante que acontece e o trabalhador brasileiro que acaba sendo impactado por isso, muitas vezes. Você tem um lado de arrecadação, mas tem outro lado de impacto no trabalhador. Como que hoje, então, está a tabela de imposto de renda? Quem ganha até R$1.903,98... Não mostrou 94% aqui, né? ... e não foi. Hoje, então, está a tabela de imposto de renda. Quem ganha até R$1.903,98 não paga imposto, ok? Não tem o IR. Agora, quem ganha de R$1.903 até R$2.826, você vai pagar 7,5% do imposto. Então, se você está nessa faixa, sinto lhe dizer que, por enquanto, você deve pagar 7,5% do imposto. Se você ganhar um pouco mais, R$2.800 a R$3.700, você vai pagar 15% do imposto. Se você ganha de R$3.700 a R$4.600, você vai pagar 22,5% do imposto. E acima de R$4.600, você vai pagar 27,5% do imposto. É isso que você está pagando, Kaique. Quase 30% do imposto. Quase 30%. Mano, isso aqui... Deixa eu voltar aqui. Sério mesmo. Mano, vou conversar sério aqui. Vocês comunistas, pelo amor de Deus. Vocês que fazem elizinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é um assinte à sociedade brasileira, cara. Ah, mas foi o Bolsonaro que deixou. Não interessa. A gente tirou o Bolsonaro de lá justamente para mudar isso. Não deixar isso continuar acontecendo. E isso não existe, cara. 4.654, 27,5% na fonte. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. É inaceitável. É inaceitável, cara. É inaceitável. Você está pagando, Kaique. Quase 30% de imposto. Quase 30% de imposto. Só que olha como que a tabela era em 1994. Em 1994... Ciro Gomes, ministro da saúde, ministro da fazenda aí, nessa época aí. Quem era isento era quem tinha um salário de até R$561. Se você fosse ajustar essa isenção, que era de R$561, tá? Até hoje, R$561 lá em 1994 equivaleriam a alguém que ganha R$4.244 hoje. Olha só. Kaique, em 1994, quem ganhava R$561 é a mesma coisa que alguém hoje que ganha R$4.244. A diferença é que naquela época ninguém precisava pagar imposto sobre isso. Hoje, essa pessoa precisa pagar 22,5% de imposto. Então, olha a diferença. É isso que está acontecendo. Mano, eu quero muito ver se o Gustavo do História Cabeludo vai reagir a esse vídeo. Eu quero muito ver isso, cara. Cada vez mais. Em 1996, então, existia a isenção de até 9 salários mínimos. Em 2002, 6 salários mínimos. Em 2008, 4 salários mínimos. Em 2014, 2,5 salários mínimos. Em 2020, 2 salários mínimos. Em 2023, a isenção vai até 1,5 salários mínimos. Cada dia que passa, tem mais pessoas pagando imposto. Qual é o problema disso? O problema é que grande parte das pessoas que recebem 1,5 vezes o salário mínimo são de baixíssima renda. O salário mínimo é de R$1.320, cara. Tem que se virar um grau absurdo para conseguir sobreviver com isso. Sobreviver, não é nem viver. É inacreditável, cara. É sobreviver, de fato. Imagina quem tem família, outras pessoas, filhos e tal. Muito difícil, cara. 1,5 vezes o salário mínimo também é difícil. R$1.980. É realidade de grande parte do Brasil. Vou mostrar os dados para vocês agora. 42% das famílias brasileiras recebem até 1996. Estamos falando das famílias, não é uma pessoa. Então, às vezes você tem o pai, a mãe, dois filhos. E aí, isso aqui é uma família. Essa família, 42% das... O primo rico está pegando o discurso da esquerda, enquanto os comunistas estão preocupados com as veias de tal batenda no golpe. Cara, olha o multiverso que a gente acabou de entrar. Olha o multiverso que a gente acabou de entrar, cara. Totalmente a pauta sendo invertida, cara. Olha isso, olha isso, gente. As vezes ganha até 1996. Então, no mínimo, essa defasagem da tabela do Imposto de Renda pode ser... Eu não sei se a palavra certa seria injusta, mas no mínimo vai ter um impacto grande, tá? Na economia dessas pessoas que vivem ali no limite. Para você entender um pouquinho de como funciona a pirâmide brasileira, 42% do Brasil ganha até 1996. 22% do Brasil ganha de 1997 até 2.994 reais. 18% do Brasil ganha de 2.995 até 4.490 reais. Olha só, Kaique. 12% do Brasil ganha de... Criminosa, mano. A palavra correta para isso aqui é criminoso, cara. É seis anos que estão cometendo um crime no país, velho. E o governo dito de progressista que foi eleito para mudar com essa palhaçada está dando desculpa agora que não vai mudar essa porcaria nesse primeiro ano. Isso é um... Isso é, mano... Isso é um assíntico, cara. Isso é um crime, cara. Isso é um crime, velho. Até 9.980 reais. A gente começa a chegar no topo da pista. Mostra o vídeo do Primo Rico para um trabalhador comum e pergunta quem o cara se identifica. Com o Primo Rico ou com a Rita Van Rote? Pirâmide. 3% do Brasil ganha de 9.981 reais até 19.660 reais. E 1% do Brasil ganha acima de 19.961 reais. E você vê que é uma pauta que o cara está... O vídeo começa assim, né? O vídeo já começa dentro desse negócio que o Primo Rico está falando. Tá ligado? O negócio é tão absurdo que dentro desse... Todo esse negócio que ele está falando... Lembra o começo do vídeo, né? Já vem dentro da sopa o imposto é roubo. Né? Pagar imposto é ruim. O Estado cobra imposto demais com o Estado. Aí o cara vai e mostra um negócio desse na cara do trabalhador brasileirinho. Entendeu? É muito louco isso, cara. É o multiverso da loucura, velho. É o multiverso da loucura. Enquanto os comunistas... A outra metade está em Cuba. E a outra metade está vendo o BBB. Você faz parte do porcento, Kaique. Que loucura, hein? Sou um porcento. A cada cem pessoas que você olha, você é uma pessoa das que mais ganham entre essas cem pessoas, hein, Kaique? Que loucura, hein, cara? Mas aí você pode estar se perguntando, né? Por que nenhum político aumenta a isenção para quem recebe menos? Por que isso daqui não acontece? Bom, vários deles prometeram. Durante a campanha do Lula, né? Ele disse, Lula promete isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil. Não aconteceu, pelo menos até o momento, tá? Então o Lula prometeu isso ao vivo durante um debate com o Bolsonaro. Será que vai acontecer? Não é algo tão simples assim, mas ele disse isso daqui. Agora não foi só o Lula também, né? O Bolsonaro prometeu também, não cumpriu exatamente isso. Em 2018, ele dizia que defendia a isenção de 5 salários mínimos. Não aconteceu. E aí você tem essa notícia. E não só isso daqui foi uma promessa dele, como no plano de governo dele, estava escrito isso também, ó. O governo reeleito de Jair Bolsonaro continuará perseguindo a efetivação dessa proposta e ampliação da desoneração ao trabalhador. Isentar os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos durante a gestão 2023-2026, que seria essa gestão caso ele fosse reeleito. Então ambos prometeram isso. O ponto é, o Lula ainda tem 3 anos e 11 meses, né? Ou um pouco mais de 3 anos, para cumprir essa promessa. Ele inclusive postou no Twitter dele recentemente. Quero fazer uma mudança no imposto de renda. Quem ganha R$3 mil paga mais proporcionalmente do que quem ganha R$100 mil. Ele está certo nisso. Não paga mais, mas paga mais proporcionalmente. Temos que mudar a lógica. Fui eleito para fazer coisas melhores do que eu fiz antes e é isso que vamos fazer. Vamos lá. Nos cálculos dos auditores, seria uma perda de arrecadação para... Vamos achar, vou achar aqui a notícia que ele prometeu que ia fazer no primeiro ano. Então, entre R$21 bilhões, caso fosse apenas a faixa inicial corrigida, e R$106 bilhões, caso fosse corrigido integralmente essa tabela. Então é um dinheiro de arrecadação relevante que o Brasil perderia. Metade do imposto de renda é destinado a prefeitos e governadores, via fundo da participação. Teria uma queda de receita que também seria sentida, então, pelos estados e municípios. E o governo poderia compensar com algumas outras coisas, como taxação de dividendos, imposto sobre consumo, ganho de capital, etc. Mas, será que o governo está precisando arrecadar mais? Daqui a um questionamento que a gente sempre se faz. Eu acho que se um político demitir metade das pessoas que ele não precisa, já fecha essa conta, hein? Mas será que ele tem incentivo para fazer isso, Caio? Não fecha, mano. Olha lá, olha lá as merdas que vêm junto, gente. Meu Deus do céu, cara. Puta, a gente vem aqui, a gente já faz as lives, a gente tenta... Cara, parece que a gente está nadando contra a maré, cara. Parece que a gente está nadando contra a maré, cara. E o nosso inimigo está do nosso lado, é isso que é pior, cara. É isso que é pior, que a gente está fodido demais, cara. Está vendo? Está vendo? Já vem junto com essa porcaria o negócio de imposto é roubo. Já vem agora esse negócio de, mano, a máquina pública está inchada. Mas será que ele tem sim? Vamos lá. Ele tinha que demitir metade das pessoas que ele não precisa. Não, não. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. É claro que tem que demitir, é claro que não tem que ter vagabunda, é claro que tem cargo demais, isso é tudo bem. Mas isso não resolve o problema. Se acabar com tudo, não resolve o problema. Não resolve o problema, gente. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pelo amor de Deus, cadê os comunistas desse país? Meu Deus do céu, cara. Cadê os caras para ajudar? Cadê o Felipe Neto, gente? Cadê com os videozinhos de TikTok do Felipe Neto agora? Pelo amor de Deus, cadê? Puta que pariu, velho. Mas será que ele tem incentivo para fazer isso, cara? Quantos funcionários um deputado federal pode contratar? Eu sei que é gente pra car... E a galera tem uns bastante benefícios lá, né? Bastante benefícios. A loucura. Isso aqui não precisa arrecadar mais dinheiro? Cara, 2022, olha quanto dinheiro tinha arrecadou. Tinha arrecadou quase três tri. E aí você olha essa escadinha, todo ano a gente vem arrecadando mais, com exceção em 2020, né? Foi pandemia. Então todo ano a gente tá arrecadando mais, cara. Será que a gente precisa arrecadar mais dinheiro? Será que é isso que falta no Brasil? Enfim, olha só. Olha o número de dias que a gente trabalha só pra pagar imposto no Brasil. Olha a merda, gente. Olha a merda, cara. Pelo amor de Deus. Eu faço um apelo aos comunistas aqui. Pelo amor de Deus. Cadê essa gente, mano, que tá no Cuba? Cadê vocês que fizeram TikTokzinho, Luíde? Cadê vocês? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha o monstro se criando embaixo de a gente. Não é possível que vocês vão deixar a direita, os liberais, tomarem propriedade do discurso do imposto de renda porque vocês insistem em passar pano pro governo Lula. Não é possível, gente. Não é possível que vocês vão deixar o país chegar nesse meta, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda nós aqui. Nós tá aqui os 3% os trabalhistas gritando. Gente, gente, gente. Enquanto vocês estão de Big Brother em Cuba ou fazendo Lzinho por aí. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível, cara. Não é possível que é só nós. 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 Não é possível, cara. Esses caras são traidor. Não é possível. Vocês são traidor da pátria, mano. Você que fez o Lzinho. Você que ajudou o Lula a eleger. Agora nós tá aqui se fodendo com essa porra aqui, velho. Você é traidor da pátria, cara. Você é traidor, velho. Não é possível, mano. A gente hoje trabalha 149 dias de um ano. A gente trabalha meio ano praticamente. Você não, cara. Você não. Quem trabalha somos nós. Você não. Você não, desgraça. Você não. Quem trabalha é a gente. Quem paga é a gente. Você não paga, desgraçado. Você não paga. Pra pagar imposto, cara. A cada dois dias que você trabalha, um é só pra pagar imposto. É absurdo. Então, será que a solução é pagar mais imposto? Bom, é claro que pode fazer parte da solução, mas eu acredito que existem outras coisas também que possam ser feitas de uma forma mais eficiente. E claro que não é tão simples assim. Eu não saberia dizer a solução exata. Claro que não. Talvez ninguém saiba. Poderia dar alguns palpites aqui. Mas eu sei que não é apenas um arrecadamento. Claro que sabe. Você não vai dar porque vai apertar o seu bolso, canalha. Porra, mano. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, bicho. Ah, existe um processo de eficiência que deve ser. Se você falar o que precisa ser feito, todo esse seu esqueminha vai acabar, caralho. Todo o seu investimento, toda essa palhaçada vai acabar esse rentismo maldito. E você vai ter que colocar seu dinheiro pra alguma coisa que produza alguma coisa pro país e não só ficar em especulação. Só que você não vai falar isso pra sua audiência. E em contrapartida, quem tem que falar isso pra audiência, tá preocupado em fazer elezinho e passar pano pra porra do Lula, caralho. Porra, não é possível, cara. Não é possível. Pelo amor de Deus. Ô Ferrez, me ajuda aí, Ferrez. Alguém ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível, gente. Pô, eu tô começando a achar que vai ter que ter revolução nesse país mesmo, velho. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Melhorado no Brasil. Mas às vezes você tá pensando, como que eu posso fazer pra pagar menos imposto? E eu vou te dar algumas sugestões aqui. Primeiro, quando você vai pagar o IPVA ou o IPTU, sua casa, seu carro, você pode pagar à vista ou parcelado. Muitas vezes você vai ter um desconto pra você pagar à vista. Mas dependendo do desconto e da taxa de juros, vale mais a pena você parcelar e deixar seu dinheiro aplicado, tá bom? Pra você. Cara, mano, o cara tá incentivando o rentismo que tá fudendo com a porra do país todinho, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Esse país não vai não, vai dar. Não vai dar, não, mano. Esse país não vai dar, não, gente. Não vai, mano. Com essa esquerda aqui não vai, não, mano. Com essa esquerda não vai, cara. Não vai. Não tem como. Não tem como esse país ir pra frente com essa esquerda, cara. Não tem como. Você deixar o seu dinheiro rendendo e ir pagando isso daqui de uma forma parcelada. Isso aqui é uma coisa que pode te ajudar. Segundo, você pode investir num PGBL, em especial se você for tributado de alguma forma. Um PGBL pode fazer abater até 12% da sua renda bruta. Isso daqui é muito relevante e pode fazer pagar menos imposto. Significa que você vai trabalhar de uma forma mais eficiente porque menos do seu dinheiro vai ser usado pra impostos e mais vão ser usados pra multiplicar o seu capital fruto do seu trabalho. Terceiro lugar, você pode deduzir despesas do seu imposto de renda. Então, gastos como educação, gastos médicos, previdência complementar, pensão alimentícia. Todas essas coisas podem ser usadas e geralmente usa-se muito educação e saúde pra isso, e previdência, mas tudo isso pode ser usado pra você pagar menos imposto. Então fique ligado em relação a isso. Se você investe em ações, você pode vender até 20 mil reais por mês em ações sem pagar imposto. Não esqueça que essa tabela também está defasada. Hoje, essa isenção, que eu nem sei mais desde que ano que ela existe, mas bota aqui na tela, ela deveria ter sido reajustada também. Hoje deveria ser uma isenção de 50, 60 mil, 70 mil, nem lembro mais o valor. Mas tem 20 mil reais que você pode vender todos os meses sem pagar imposto. E uma outra coisa que você pode fazer é investir também em fundo imobiliário. Vou deixar até um vídeo aqui pra você sobre fundo imobiliário. Tô passando mal, cara. O fundo imobiliário, diferente do imóvel físico, você não paga imposto de renda porque o investidor pessoal físico é isento. Então, ao invés de você receber 12 aluguéis e pagar 27,5% de imposto, às vezes, no fundo imobiliário você não vai pagar imposto sobre a sua renda. Enfim, fica aqui então esse aviso, essa notícia... Tô passando mal, cara. Tô bem não, velho. Não tô bem, mano. Não tô bem. Inacreditável, cara. É inacreditável, cara. O Brasil é inacreditável, velho. E aí O Brasil já perdeu-se, não se deso. Até agora. Obrigado.